Chegou a grande oportunidade nesse mês de novembro pra você, é você mesmo! Black Friday da Ortobom vai começar a partir do dia 16. Nos siga na rede social, pois vai ter também muitas promoções relâmpago, brindes e sorteios. É isso mesmo! E tudo até com 50% de desconto. Ortobom, um terço da sua vida, você passa sobre ele!